Aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho a respeito como que é feita a separação do hidrogênio e do CO2, tá bom? Então, nesses processos, a gente vai ter essa mistura, nos dois processos que eu mostrei, tanto na reação com carvão, quanto na reforma a vapor, nós vamos ter a formação de CO2, uma mistura contendo CO2. Como que nós vamos purificar esse hidrogênio, como que a gente vai remover, na realidade, o CO2? Então, a indústria utiliza as soluções de etanolaminas. O que são as etanolaminas? São moléculas orgânicas, são aminas, na realidade, né? Aminas, porque apresentam o nitrogênio aqui na estrutura, mas são aminas também que têm o grupo OH. Então, na realidade, é uma molécula que apresenta uma função mista, tanto uma função amina, quanto a função álcool na estrutura, tá bom? E aqui eu tô representando três exemplos dessas etanolaminas, tá bom? A primeira é a monoetanolamina, que nós chamamos de MEA, tá? A segunda é a dietanolamina, que é chamada de DEA, e a terceira é a trietanolamina, que é a TEA, tá? Então, aqui é só a abreviação dos nomes delas. Por que essas substâncias, elas são capazes de reagir, de interagir com o CO2, fazendo com que essa mistura gasosa contendo hidrogênio e CO2 seja purificada, tá? Na realidade, o CO2, ele é um óxido que apresenta um caráter ácido, tá bom? Os óxidos moleculares, de maneira geral, apresentam caráter ácido. E o que significa o fato dele apresentar esse caráter ácido, né? Quando a gente, na realidade, tem água no meio reacional do CO2, forma-se o ácido carbônico, tá bom? Então, óxidos, na realidade, que tem caráter ácido, são aqueles óxidos que, em meio aquoso, levam a formação de um ácido, tá bom? No caso do CO2, nós temos a formação do ácido carbônico, que é o H2CO3, tá? Então, na indústria, além dessa questão da purificação do hidrogênio, o CO2 também é um certo problema, porque se eu tenho água no meio reacional, forma-se ácido, e o ácido acaba sendo corrosivo quando nós temos um processo industrial, por exemplo, uma tubulação metálica, por exemplo, num processo em si, tá? Então, ele acaba sendo corrosivo. Mas por que eu tô falando desse caráter ácido? No começo da aula, eu comentei um pouco com vocês a respeito das teorias ácido-base. Se a gente considerar a teoria de Lewis, o que é a teoria de Lewis? Ácido é uma espécie que reage, né, vamos dizer, recebendo um par de elétrons, e a base é a espécie que doa o par de elétrons. Então, a gente vai considerar esse conceito aqui pra entender o papel das etanolaminas, ok? Nas etanolaminas, pessoal, nós temos pares de elétrons livres no átomo de nitrogênio, tá bom? No átomo de nitrogênio, aqui eu só representei numa estrutura, mas em todas, obviamente, nós vamos ter um par de elétrons livres aqui no nitrogênio. Então, o que que acontece? A presença desse par de elétrons livres vai fazer com que essa molécula tenha uma região, um sítio básico, um sítio alcalino. Por quê? Porque, de acordo com a teoria de Lewis, a base é uma espécie capaz de doar par de elétrons. Então, se eu tenho um par de elétrons livres, eu vou ter uma molécula com caráter alcalino. E o CO2 é uma espécie com caráter ácido. Então, na realidade, o que acontece entre o CO2 e as etanolaminas é uma reação ácido-base. Tá legal? Então, essas moléculas, as etanolaminas, elas são bastante voláteis. Então, são muito instáveis e difíceis de trabalhar. A presença desse grupo OH aqui, na realidade, ele confere uma maior polaridade na estrutura e, com isso, diminui a volatilidade e a instabilidade da molécula. Mas o que vai realmente interagir com o CO2 é o nitrogênio presente na estrutura. Tá legal? Então, aqui eu já até comentei, né? Quais são as vantagens de utilizar essas etanolaminas? Elas apresentam uma alta capacidade de absorção do CO2. O processo é feito à temperatura ambiente, mas existem algumas desvantagens. Tá bom? Existe um gasto energético envolvido. Essas moléculas, elas são facilmente oxidáveis, porque elas são instáveis. E o produto, muitas vezes, da oxidação dessas espécies, são corrosivos. Então, isso para o processo industrial é um problema, tá? São bastante voláteis e têm uma baixa estabilidade térmica. Tá bom? E é um material líquido também. Isso, muitas vezes, dificulta num processo. Até mesmo porque o líquido, ele ocupa um volume muito maior do que o material no estado sólido. Tá bom? Mas o que eu queria mostrar para vocês, né? Quando a gente, na realidade, verifica a eficiência dessas espécies em remover o CO2 e purificar o hidrogênio. Porque o nosso objetivo é o quê? É purificar uma corrente gasosa que contém uma mistura de CO2 e hidrogênio. Esse é o objetivo principal, tá? Quando nós comparamos essas três substâncias, o que a gente observa? Quanto menor a molécula, mais volátil, mais instável essa molécula vai ser. Tá? Só que, em contrapartida, quanto maior for essa molécula, nós temos um efeito que é muito comum em química orgânica, que é o impedimento estérico. O que é o impedimento estérico? Quando nós temos grupos volumosos na molécula, então, por exemplo, aqui nós temos o átomo de nitrogênio. E esse átomo de nitrogênio, ele tá ligado, na realidade, a três cadeias carbônicas aqui, se vocês observarem. Então, no caso da TEA, na realidade, que seria a trietanolamina, né? Não di, mas trietanolamina. O que que acontece? Existe um elevado impedimento estérico. Então, o que que é esse impedimento estérico? Esse átomo de nitrogênio, ele tem grupos grandes ligados a ele, e isso vai dificultar que a molécula de CO2 chegue até esse átomo, e isso vai deixar a reação um pouco mais lenta, tá bom? Então, o que que significa? Quanto maior for a estrutura dessas etanolaminas, maior a estabilidade térmica delas, ok? Menos volátil vai ser, por exemplo. Porém, a eficiência de CO2 aumenta no outro sentido. Qual delas interage melhor com o CO2? A monetanolamina, porque é a espécie que tem menor impedimento estérico. Então, aqui, eu tenho grupos pequenos ligados ao nitrogênio, e esse impedimento é menor. E, levando em consideração essas duas características, qual dessas três estruturas seria a melhor para utilizar nesse processo de separação dessa corrente gasosa contendo hidrogênio e CO2, tá? A melhor estrutura vai ser aquela que combina melhor essas duas características, ok? Que vai ter maior estabilidade térmica, mas que, ao mesmo tempo, também esteja uma boa eficiência de captura de CO2. Então, por conta disso, a molécula que vai apresentar essas características de modo intermediário seria a dietanolamina. Então, normalmente, essa é a mais utilizada, porque combina um pouco melhor essas duas características, tá bom? Aqui eu coloquei para ilustrar, pessoal, apenas o mecanismo para vocês entenderem, mas o meu objetivo hoje não é dar detalhe de mecanismo de reação orgânica, tá bom? Mas é mais para que vocês entendam o que está acontecendo. Então, considerando que nós tenhamos uma corrente gasosa contendo uma mistura de CO2 e hidrogênio proveniente tanto do processo de reforma a vapor quanto do processo da queima, né, da reação com carvão, tá bom? Da reação de vapor de água com carvão. Qual é o produto? Uma mistura gasosa de CO2 e hidrogênio. Se eu passar essa mistura gasosa por uma solução contendo a monoetanolamina, na realidade, o que vai acontecer? O CO2 vai reagir com a monoetanolamina e nós vamos ter uma reação ácido-base. Então, o que acontece? O CO2 vem e ele vai interagir com os pares de elétrons livres do nitrogênio. E aí nós vamos ter a formação dessa espécie aqui intermediária e, consequentemente, um átomo, né, na realidade, de hidrogênio, que vai estar ligado ao nitrogênio, é expelido e vai protonar uma outra molécula de monoetanolamina. E aí nós vamos ter uma molécula protonada, que vai estar positiva, e essa outra espécie aqui resultante, ok? Que vai apresentar uma carga negativa. Então, aqui a gente tem a formação do pariônico, ok? Então, no momento que essa corrente gasosa passa por essa solução, o CO2 vai reagir com as etanolaminas e, consequentemente, vai ficar retido na solução e o hidrogênio é purificado, tá? Explicando isso de uma maneira mais simplificada, seria basicamente isso. Aqui é o mecanismo utilizando a de etanolamina, que é exatamente a mesma coisa. Depois, então, o CO2 vem, vai interagir com o par de elétrons livre do nitrogênio e aí o que vai acontecer? Forma-se a ligação carbono-nitrogênio e a ligação carbono-oxigênio aqui com os oxigênios é quebrada. Em seguida, o átomo de nitrogênio vai expelir o hidrogênio para uma outra molécula. E aí nós vamos ter a formação também do pariônico, né? Toda a reação ácido-base, qual que é o produto? É um sal, né? Nós temos a formação de um sal. Então, aqui, na realidade, é um sal orgânico, porque nós temos um cátion e um ânion sendo formados, tá bom? O mecanismo é o mesmo, mas aqui com o desenho vocês conseguem enxergar essa questão do impedimento estérico. Na trietanolamina nós temos grupos enormes aqui ligados, então existe uma dificuldade do CO2 atingir o átomo de nitrogênio, porque esses grupos grandes ocupam espaço, vamos dizer, e dificulta a chegada do CO2. Mas o mecanismo acaba sendo muito semelhante. Aqui, na realidade, o que acontece é que nós vamos ter a formação. Então, nós temos o CO2 que ataca o átomo de nitrogênio, e aí nós vamos ter a formação desse intermediário, até aqui é igualzinho, como eu mostrei anteriormente. Só que aqui nós não temos nenhum átomo de hidrogênio como nos anteriores. Se vocês observarem, existem hidrogênios ligados ao nitrogênio. Aqui não tem, porque é uma amina terciária. Então, o que acontece? Ao invés da eliminação do átomo de hidrogênio, a molécula quebra. E aí, quando essa molécula aqui quebra, a gente tem uma cisão aqui, essa parte aqui que sobra, na realidade, ela vai formar um ciclo. E para formar um ciclo, nós temos a ruptura, a eliminação, melhor dizendo, desse hidrogênio, ok? E aí, esse oxigênio, ele vai se unir aos dois carbonos. E esse hidrogênio, na realidade, vai se combinar com essa espécie negativa, aqui da outra estrutura resultante, formando um ácido carboxílico e aqui uma espécie cíclica. Mas o meu objetivo, pessoal, não é dar detalhes, tá? Do mecanismo dessas reações, não. Mas é só para que vocês entendam. Então, grande parte dos processos industriais aqui no Brasil, que envolve a produção de hidrogênio, o CO2 está associado, o CO2 é um subproduto da reação. Então, é necessário passar por esse processo, tá bom? De purificação, para que você tenha realmente hidrogênio aí, na ordem aí de muito próximo a 100%. Então, o CO2 precisa ser removido, tá bom?